Olha aqui, vamos girar nossa roda, porque tem mais uma entrevista super bacana que foi feita nesse final de semana. A gente acha que foi ontem aqui em São Paulo, não foi? Que a gente fez? A gente fez uma entrevista numa feira muito legal com o Gabriel Sater, com o Trindade, com o Cramulhão. E as coisas que ele contou são muito interessantes, gente. Mas vamos ver aí Gabriel Sater com a gente na Tarde é Sua, vamos lá. Uma das grandes surpresas da novela Pantanal foi o encontro de duas grandes gerações. Almir Sater com o filho Gabriel Sater, que está aqui do meu lado. Pois é, foi uma montanha russa de emoções. Primeiramente porque era um personagem, uma personagem muito rica e complexa. Claro, meu pai já fez esse personagem lá atrás, então tinha essa pressão. Mas desde o começo, quis buscar um novo Trindade, com novas cores. Então eu tive uma equipe muito preparada que me ajudou muito. Antes de ir para a novela, criei um time. E meu pai, bom, a cereja do bolo. Meu pai é uma referência quanto artista e pessoa para mim. Então poder trabalhar com ele. Quem acompanha um pouco da minha carreira, eu tenho 22 anos de carreira artística. A gente gravou quase nada. A gente tocou juntos pouquíssimas vezes. Mas era para acontecer aquele duelo de viola, naquele momento na novela. Então nada é por acaso, tudo no seu momento, né? Acabou emocionando todo mundo, né? Porque foi uma cena muito forte. E você fez, eu estava lendo a respeito, você fez uma preparação intensa para interpretar esse personagem, né? Você emagreceu, você fez muito aula de viola. Conta para a gente como foi essa preparação. Perfeito, você tocou no ponto-chave, né? Eu fiz o teste, eu comecei a me preparar fisicamente, mentalmente, espiritualmente mesmo, né? Porque é um personagem difícil, que lida com forças sobrenaturais. Então e a viola por si só, eu tinha que tocar não apenas me acompanhando cantando, e sim como um virtuoso da viola, um instrumentista. Eu já sou instrumentista, mas no violão. Então ali também começou esse estudo, né? Esse instrumento tão difícil, tão rico. Você tem alguma preparação antes de gravar as cenas, algo que você faz? Você chegou a sentir medo em algum momento? Olha, eu respeito muito o mundo sobrenatural. Muitas situações, assim, gravando, eu percebi que a gente trabalha com energia o tempo inteiro, né? Eu e você aqui, nós estamos ligados com energias muito sérias e próximas. Então, eu me preocupo muito. Então, criei um ritual de preparação, de muitas orações diferentes, antes de começar a trabalhar, mesmo no ensaio, mesmo no dia a dia, mesmo indo andar a cavalo, porque me protegeram em diversas situações. E é verdade que essa ideia do cramunhão, ela surgiu entre um bate-papo do seu pai com o Rui Barbosa, na época? Pois é, eu fiquei sabendo isso depois também. Meu pai veio para fazer uma participação pequena na novela original. Gostaram, ele queria ficar, parece, e aí Benedito tomou esse rumo dos pactares, dos violeiros, que tem o pacto com o Diabo. Achei muito rico. E o bacana é que nessa nova releitura, através do talentosíssimo autor Bruno Luperi, ele trouxe novas camadas. Trouxe o duelo com o meu pai, a cena final despedida também entre Eugênio e Trindade, né? Que foi uma canção linda do meu pai. Uma forma também de homenagear esse personagem que eu fiz, mas que ele também fez. E a parte do cramunhão foi muito rica de fazer. Ele volta para a novela ou não? Olha, primeiramente, tenho que falar que para mim foi muito difícil, viu? De ir embora, porque eu sabia que eu ia embora assim mesmo. Finalmente, eles não tinham me revelado por completo. Parece que vai seguir um caminho meio que do original. Então, meu coração está um pouco, ó. Eu já estou na campanha aqui, eu peço ajuda e da Sônia também. Bora, gente, todo mundo nessa campanha. Vai, tem volta, a autoridade tem que voltar para a novela. Se não voltar para a novela, por que não um spin-off, minha gente? Ó, é um personagem que tem muito repertório, tem muitas nuances, tem muito o que falar. Foi difícil dizer adeus, a última cena foi realmente muito difícil. Muito triste. E assim, para mim foi um divisor de águas na minha carreira, sem sombra de dúvidas. Estou acabando um disco novo agora, que até dezembro desse ano, né, encerra... Canta, 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 canta. Tá todo mundo me deu para você cantar aqui. Eu acho que você vai ter que dar uma... Olha, olha, olha. Na verdade, eu vim só para a viola fazer a figuração, não foi para tocar. Vamos dizer melhor, eu vou gravar depois um vídeo para a Sônia, vou gravar direitinho, vou mandar para vocês, para não fazer feio.